E eu ia à loja comprar, mas era só na Semana Santa. Semana Santa era, havia a quinta-feira Santa e a sexta-feira de Paixão, Sábado Aleluia, Domingo de Assurbação. Era Semana Santa. E então a minha mãe, pobrezinha, mas a gente comia um arroz, duas castanhas piladas, a castanha pilada. Hoje é muito legal se ver. Nas feiras grandes, nas grandes profícias, nas aldeias, antes já não há. Isto era na aldeia, uma aldeia pequenina, e tinha lá uma morcearia, e a minha mãe mandava lá e... Era só, não era a minha mãe, era... Geralmente, naquela altura, toda a gente mandava comprar castanhas para fazer um arroz. Fazia-se sempre na Semana Santa, porque era uma coisa que se olhava com uma maneira completamente diferente do que se olha hoje, não é? Fazia-se mesmo juro a sério, não é? Eu lembro-me, minha mãe então ainda era mais rigorosa que a minha madrinha. E quinta-feira Santa, sexta-feira Santa, nada de carne, nadinha, nadinha, nadinha. A minha madrinha então fazia religiosamente todos os anos arroz de castanhas, sempre. Na casa do meu avô materno, faziam isto, faziam isto para, até para servir de refeição. Era na quinta-feira Santa, era o dia que quinta e sexta não se meia carne, e então ela cozia, mas aquilo era medido de castanhas e um pacotinho. Põe-se de molho, fica de um dia para o outro de molho, no outro dia, há de a enchar das peles, tira-se melhor. Agora, põe-se as castanhas, a se põe a cozer. Depois eu passo um passador, e esta água dá para, para os porros. Um bocadinho de sal, para não ficarem. Isto aqui é uma casquinha. Faço-lhe tirar, como se puder tirar, para o que está a cozer. Demora um bocadinho, para cozer. Estão cozidinhas, estão bocadinho, estão macias. Para a água, é de cozer a castanha. Está bucadinha. Tem-se ver o esfumagar, com o fumo a sair. Este nunca tem alpistas. Este nunca tem alpistas. Este nunca tem alpistas. Tenho aqui já a chaleira com água para acrescentar. A canela. Se não, perca pouco tempo e vou pôr e vou pôr e vou pôr e vou pôr o leite. Agora vou pôr o leite porque a água está a enxugar. E depois se faltar água, que é tal coisa que isto é os arroses. Está a aguentar. Está um bocadinho grossa. Um bocadinho de arroz, porque ele está macio. Sim, dá a dar. Eu não vou pôr-lo todo. Porque isto não é o arroz doce, é o arroz da castanha. Não há necessidade de ir pôr o arroz todo. O açúcar todo. Vai fazer obrigação. O arroz vai operando com açúcar. O arroz vai operando com açúcar. Está cozidinho, está cremoso. E já não vai ficar rijo porque já cozeu bem. Ele estava bem cozido. Tem que tirar ou pôr o pão de canela, mas o tempo que ele cá tiver vai tanto gosto. Agora cheirou-me. Tem estado a descansar. É um bocadinho de arroz e com açúcar. É um bocadinho de arroz não. Não tem que tirar o arroz. É um bocadinho de arroz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.